Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que sejam todos na santa paz de Deus. Um bom dia aí, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei qual é o horário que vocês vão estar assim vendo este vídeo, mas hoje eu vou levar vocês comigo a uma tardezinha de domingo diferente, né? Vai ser um vlog bem diferente do que vocês estão acostumados aqui no meu canal. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se você já faz parte aqui da família, muito obrigada de coração, continue compartilhando, continue assistindo meus conteúdos até o final, sem pular os anúncios, tá pessoal? Sem mais delongas, simbora para o vídeo de hoje. Ó a moto, beija-me. Boa tarde. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E... Legenda por Sônia Ruberti 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 Canais parceiro